Oi gente, meu nome é Levi Salles e este é meu canal. Hoje, gente, estarei ensinando vocês como hidratar uma massa pra cuscuz. No vídeo do cuscuz sem cuscuzera, eu passei assim rapidinho, mais ou menos, como você deve hidratar. Só que hoje, gente, eu vou estar ensinando de uma forma mais explicada pra aquelas pessoas que talvez não tenham ainda entendido. Então, eu vou explicar bem explicadinho, gente, o passo a passo. Se vocês gostarem desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Gente, também me sigam nas redes sociais, vão estar linkados aqui embaixo na descrição, junto com os ingredientes. Bom, gente, então aqui eu tenho um bowl. Aqui, gente, eu tenho massa pra cuscuz, olha, é, desse tipo aqui, ó, farinha de milho. É, aí eu vou estar colocando aqui, são 500 gramas. Aí agora, gente, eu vou estar colocando aqui o sal, eu tenho uma colher de chá de sal, uma colher de chá rasa, massa, mas sal, gente, é a gosto. Só tomem cuidado pra não colocar muito sal, porque pode ficar salgada. Essa massa pega essa alface. Aqui, gente, eu tenho uma colher de sopa de goma de tapioca, que você também pode usar com o vilho doce. Eu coloco porque ela deixa, assim, o seu cuscuz, é, mais, com, é, molhadinho. Então, agora, gente, você dá uma misturada pro sal, é, se distribuir por toda a massa, pra não ficar só em alguns lugares, né, gente? Aí, depois que você mexer bem, aí eu vou estar acrescentando aqui a água. Gente, pra cada 250 gramas de massa, você usa 250 ml de água. Aqui, como é meio quilo de massa, vão ser 500 ml. Só que o que eu recomendo é vocês ir pondo aos poucos, por quê? Pode ser, pode usar até 500 ml. Mas, dependendo da sua massa, pode ser que você tenha que utilizar menos. Que nem, já teve massas que eu usei, que só com 200 ml já foi suficiente. Então, vão pondo aos poucos, gente. Aí, eu vou colocar um tanto aqui, aí, eu vou mexendo e vou hidratando. Bom, gente, então, aqui está a nossa massa, já tá bem hidratada. O ponto, gente, é assim, ó, é, como se fosse uma farofinha bem molhadinha, é, parecendo areia do mar. Então, gente, é só vocês deixarem, é, por 10 minutos a sua massa, depois de hidratada, descansando, que é esse tempo que, é, o cuscuz vai absorver bem essa árvore. Então, gente, essa foi a dica de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, que me fortalece muito. Se inscrevam no canal e ativem o sino das notificações, para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Também me sigam nas redes sociais, que vão estar linkadas aqui embaixo na descrição. E compartilhem esse vídeo com seus amigos. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau!